Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, eu me chamo Iboalhão e ainda estamos com mais um vídeo para o canal. Deixa o like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal para não perder vídeos novos. Então vamos que vamos, salta a caneta, vai! Salve galera, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a vocês o IRB, movimento fácil, simples e prático de fazer. Então siga o passo a passo e aprenda também. Vamos lá para o que interessa. Primeiro passo de tudo, você tem que treinar isso aqui. Lembra que nos tutoriais eu sempre dou uma dica, dar a mão de lado, pronto, vai permanecer assim, beleza? Só que o seu corpo vai ser posicionado um pouco para o lado e vai ser sustentado pelo braço. Aí com as mãos eu sempre coloco de lado, ó, de lado. E um exercício que funciona muito bem para treinar o IRB é assim, ó. Eu vou colocar deixa a mão de lado e encaixo com o meu joelho. Tá vendo? Encaixei, ó, os dois. Pronto, eu vou treinar isso aqui, ó. Tá? Treinar esse movimento aqui, ó. Isso também é um freeze. Eu treino isso aqui, ó. Após eu treinar isso e já tá equilibrando, tá aperfeiçoado, o que é que eu faço? Essa mão aqui, ó, fica cá. Se eu for colocar a minha mão no lado esquerdo, eu boto a mão de lado, ó, dá de lado, tá? Ó, e encaixa o joelho. Tá ligado? Ó, saca só. Ó, mão de lado. Encaixei o joelho, ó. Deixo ele dobrado, feito o símbolo da Nike. E essa perna deixa esticada. Agora o peso do meu corpo eu vou colocar em cima desse braço. E deixo ele de lado. E vou treinar isso aqui, ó. Pra me dar resistência nesse braço. Logo no início treme muito. Mas aí tu vai pegar a resistência que tu precisa. Beleza? Depois disso, vai fazer isso aqui, ó. Menino, dá uma olhada que fica melhor pra tão. Vai fazer isso aqui, ó. Quando tiver encaixado. Ó, encaixei. Tô equilibrando, ó. Eu tiro a mão, essa mão aqui, rapidamente assim, ó. Beleza? E jogo o peso pra esse braço. Se eu for direito, também faço a mesma coisa. Sempre lembrar, a mão de lado, tá? Se eu tô aqui, ó. A mão fica assim. Se eu tô aqui, a mão fica de lado, pra lá. Saca? E sempre encaixando aqui, ó. Cotovelo, com o joelho, com essa perra esticada. E a perna não existe, gente. Pra vocês terem nada. Vamos lá. E aqui, ó. Esse braço é destificado. Pra me equilibrar. Beleza? Esse movimento é simples, prático, fácil de se fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Compartilha nesse vídeo. Ramon, ajeita a câmera, pelo amor de Deus. Ajeita, meu filho. Valeu, gente. Tamo junto, que tudo tá enfocado aí. Mas é isso aí, meu boi leão. Deixa de paz a todos. Se inscreve no canal. E é nóis. Até o próximo.